Música Música Ó, foi pra lá, hein? Ó, foi pra lá, foi pra lá Música Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Essa foi a porra, viu? Vai ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar a porra! Vai ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar! Aplausos 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Não era umaquiagem. Mais do centro. Obrigado. 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Vira essa merda aí, caralho! Vira essa merda! 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 Vira! 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 Vira essa merda! 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 Vira! Vira essa merda! Vira! Vira essa merda! Vira essa merda! Vira essa merda! Vira! Vira essa merda! 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 Tá! Vira essa merda! Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?